Estou pegando para o Gawaii Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha 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 Especialmente Para todas as vezes Decidite Descendo Nascendo Descendo Eu colgar na vida É o sangue na vida Na vida No mão na vida Na vida Jovem mais Dia M whiskey Vantagem, vantagem, vantagem. Vantagem, vantagem. Vantagem, vantagem. Vantagem, vantagem.